Por proposição do deputado Gilberto Martim do PMDB, a Assembleia recebeu a visita de representantes do Hospital do Câncer de Londrina. E nós consideramos bastante importante a presença do Hospital do Câncer de Londrina aqui na nossa sessão plenária de hoje e esta homenagem que a Assembleia Legislativa presta a esse hospital, pelo que representa o Hospital do Câncer de Londrina para o sistema de saúde do estado do Paraná, especialmente para a assistência de saúde na área de oncologia. Nós hoje atendemos mais de 200 municípios do Paraná e nós temos lutado para que esse trabalho do hospital que nós fazemos, não só atender o paciente, mas hoje também o hospital faz uma residência médica que dá oportunidade para que mais pessoas possam ser assistidas em outros lugares. E o hospital está lutando por uma referência em nível nacional. Hoje o hospital é 19º em atendimento cirúrgico e ele está indo, graças às novas inaugurações, para estar entre os 10 primeiros hospitais no Brasil de atendimento SUS e cirurgia oncológica. A deputada Luciana Rafaim do PT defendeu a criação de um fundo para indenizar produtores rurais que tenham animais do rebanho sacrificados devido a brucellose e a tuberculose. A brucellose e a tuberculose. Em 2012, mais de 500 animais foram abatidos positivos de tuberculose no nosso estado. Positivos de tuberculose e 136 animais abatidos positivos de brucellose. Em 2008, no estado do Paraná, 149 óbitos advindos de infecção provocada pela tuberculose. Em 2012, 109 pessoas vieram a óbito infectadas com tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 mil novos casos de brucellose humana surgem por ano no mundo inteiro, afetando principalmente pessoas envolvidas na bovinocultura de leite. O deputado Tadeu Veneri do PT usou a tribuna para alertar sobre a possibilidade de privatização da Sanepar. E o deputado pastor Edson Preczic, do PRB, propôs a desvinculação entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Para que nós endossemos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional e ontem cedo, ou seja, o mais emergente possível, consigamos efetivar o desmembramento, a desvinculação, a independência do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Concedo uma parte ao nobre deputado Pedro Lubion. Obrigado, deputado pastor Preczic. Parabenizar pelo tema, mais uma vez, cumprimentar toda a cúpula do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, que se faz presente hoje aqui. E apenas fazendo uma correção no seu pronunciamento, eram realmente quatro estados que tinham que trabalhar na separação, digamos assim, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Tanto o Rio Grande do Sul como a Bahia já começaram o trâmite nas suas assembleias legislativas para aprovar. Então, hoje, o Paraná seria o penúltimo Estado a fazer isso, justamente no centenário do Corpo de Bombeiros, que, sem dúvida alguma, com o FUNESP, com o FURREBOM, com a participação dos municípios, tem toda a dotação orçamentária necessária para ser uma instituição autônoma separada e desvinculada da Polícia Militar do Paraná. O deputado Paranhos, do PSC, falou sobre a necessidade de alteração nas legislações municipais para a instalação de mais antenas de telefonia celular no Paraná. Essa legislação municipal vai permitir a inserção de forma mais rápida, e também existe o compromisso que a cada município que fizer essa nova legislação, sem nenhum prejuízo a outros segmentos desses municípios, evidentemente, as operadoras, então, já começam a fazer o investimento, até porque tem aí, até o mês de setembro de 2014, para concluir esse trabalho de orçamento que tem para o Estado do Paraná, no que diz respeito ao aspecto de antenas. O líder de oposição, Elton Welter, do PT, questionou a falta de técnicos agrícolas na Secretaria de Abastecimento do Paraná e o atraso na contratação de policiais. O líder de governo, Adhemar Traiano, do PSDB, rebateu. Em um governo contratou e chamou tantos policiais militares como o governo Beto Richa até agora. Agora, o importante é que a população saiba e possa compreender que, a partir do concurso público, um policial militar, para que ele esteja apto a estar na rua trabalhando, prestando serviço para a população, nós levamos até um ano e meio de tempo para que ele possa realmente estar preparado para trabalhar na rua, porque ele tem todo um período após o teste seletivo, em que ele passa no concurso, a habilitação, a preparação, a junção de documento, e aí vem a escola de polícia, que ela tem aí de seis a um ano de tempo em que o policial tem que estar preparado para enfrentar todos os desafios da rua. Portanto, não procede o que V. Exª está levantando na tribuna.